Opa, e aí tropa, eu tô trazendo um vídeo no emulador, beleza tropa, aí se você quiser que eu traga o vídeo mostrando aí meu setup, meu pc, aí se você fala aí que eu trago, beleza, então, tamo junto é nóis, já lembra, eu tô há 3 dias só, beleza tropa, então, se você quiser que eu traga mais vídeos no emulador, vocês já deixam no comentário aí embaixo, beleza, e tamo junto é nóis, espero que vocês gostem, porque eu tô dando o meu melhor pra tá trazendo conteúdo pra vocês, beleza, então, fica o vídeo, tchau deixa o like, se inscreve aí hein doidão These haters don't get it, I'm making a million, her legs touch the ceiling, now I'm about to dive in, don't tell me I'm lyrical, bitch, I am trash, your bitch got my face tattooed on her ass, I feel like the man, I'm blowing up fast, you say I won't make it, I sit back and laugh, I got a few bitches that cut out my cash, it's not cause I'm lazy, I'm just betting math, really got hundred flows, it's not you had to know, sipping, I'm medical, icy like Eskimo, tripping like water hose, bitch, I'm incredible, never stop working, smoke and I'll add no doubt, ay, what you gon' say? I'm in a bitch, you still jogging in place, I'm in my bag, I'm feeling great, I got a million songs up on my safe This is sweet, sweet trash You still jogging in place, you still jogging in place, I'm feeling great, 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 I'm Tchau, tchau.